Meus amigos, muito bom dia, mano! Hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hort, gente. Mano, tô com a minha Hort aqui e hoje, mano, eu vou levar ela lá pra casa nova. Mano, tem tanto vídeo pra gravar lá com ela, vocês não tem nem noção. Eu quero fazer cachoeira com ela. Ela tá sem placa. Já até tirei a placa da moto pra fazer a mega cachoeira pra a placa não atrapalhar na hora da água subir. Mano, vai ficar muito nervoso. Mano, como vocês estão vendo, tô aqui na casa antiga, tô vindo buscar minha moto, tô vindo buscar o resto das coisas que faltam aqui na casa antiga. A gente ainda está em processo de mudança, rapaziada. Então, muitas vezes, vocês vão ver a gente aqui e, às vezes, na casa nova. Então, hoje é o dia de buscar a minha Hort. Vou deixar ela, a partir de hoje, sempre na casa nova agora. E, velho, a partir de hoje, seja bem-vinda, minha Hort, à casa nova. Você vai se surpreender, mano, a moral. Mas, velho, chega de enrolação, vamos lá pra casa nova. Mano, na moral, uma coisa que eu quero muito é fazer a cachoeira na casa nova e também um vídeo que eu já fiz há muito tempo atrás. Vamos ir pra dentro da água, minha amiga. Vai, vai. Vai, rapaziada. Eu vou ligar agora, hein. Mano, será que vai dar bom? Vai explodir tudo aqui, minha mão. Não, se for a mão, não vai explodir, não. Vai, um, dois, três e... Peraí, rapaziada. Deu uma bumei uma aqui. O que aconteceu aí? Mano, esquentou a minha mão, deu um pulo aqui, vai ver assim, ó. Vou ligar, vou ligar, vou ligar. Agora. Ó o barulho, moleque. O barulho. Ó o barulho, ó o barulho. Mano, eu quero pegar um cano da piscina, colocar dentro do escape e colocar dentro da água e acelerar tudo a hornet até ela cortar de giro pra ver o que acontece. Quero fazer isso lá na casa nova, mano. Agora partiu. Vamos colocar a neutra aqui. Ligou. Bora. Mano, a vizinha vai sentir saudade da gente. Ela vai ver. Mentira, deve estar dando um graças a Deus que não vai ter ido embora. Boa, rapaziada. Vamos levar a hornetel lá pra casa, então. Ah, pega esse papo da onda de bem, que tá nervoso, mano. Você tá maluco. Mano, tá pego. Faz bagulho, baixou minha cara. Essa moto aqui tá sensacional, mano. Troquei os pneuzinhos de trás dela. Tá zeradinho, nervoso. Vamos levar ela lá pra casa. E gravar um motovlogzinho pra vocês, né, rapaziada. Faz tempo que eu não gravo. Faz tempo que a hornet nem aparece aqui no canal. Ah, pega! Tá pega, mano. Nervosa. Mano, dá uma hora que o áudio seja bom. A gravação também. Você sabe que, mano, motovlog, toda vez que você monta o capacete de novo, o áudio fica estranho, a câmera fica estranha. Nunca acerto um capacete com áudio bom e câmera boa. Pelo amor de Deus. Mano, um dia eu vou atrás só disso e o capacete nunca ninguém ia pegar. Mas sabe o que acontece? Meu amigo Renato Garcia pega o meu capacete aqui, ó, e acaba com tudo, com o pinzão. Bom, gente. Partiu o Casanova, mano. Bora, hornetão. Vamos pra casa, bebê. Tá pega. Mano, essa moto é muito bruta, mano. Você tá maluco? Partiu, mano. Bom, rapaziada, eu cheguei aqui em casa. Mano, que louco, mano, tacar a minha moto aqui. De verdade mesmo. Mano, é sensacional. Eu vou até tentar fazer um grauzinho aqui sem meus amigos ver. Mano, vai ser legal, vai ser legal. Se liga. Mano, olha isso aqui. Tá, parei. Vamos entrar pra casa. É só de brinques, é só de brinques. Nossa, mano. Nervoso. Salve, salve. Tá na boa, mano. Vamos tentar entrar com a moto aqui dentro de casa. É que é metade-metade, ó. Agora eu fecho aqui, ó. Peraí, vai, vai, vai. Tá passando, tá passando. Tá passando, tá passando. É só vim reto. Ah não, quero passar com ela. Eu quero entrar pra ir pra dentro. Não, moto, você vai ter que entrar. Aê, caramba, entrei. Moleque doido. Olá. Cheguei. E aí, síndico, só na boa? Moleque doido, cheguei, mano. Nossa, mano. É credito, mano. Mais uma moto para a vizinha. Mais uma moto para a vizinha aí. E é isso aí que você ia terminar de falar, mesmo. E é isso aí, porque é, porque é mesmo. E é isso, porque é isso aí mesmo. É porque é mesmo. Rapaziada, mano, trouxemos a nossa hort aqui pra casa nova. Bambu, Bambu. Aquela CB1000 velha que eu nunca mais vi. Olhou. Por que forçar? Tá internada. Tá na oficina. Internada fazendo maquiagens. Maquiagens? Tá lá no bochecho, tá lá no bochecho. Ah, entendi. Mano, é o seguinte. Bom, rapaziada, chegamos aqui em casa com a minha moto nova. E já vamos arrancar nessa decoração da casa nova é moto, não é essas coisas chiques aqui, não. É mesmo. Vou arrancar aqui. Na verdade, a gente só tá arrancando pra não estragar. Até porque essas coisas são caras pra caramba. Não faço nem ideia do que valor foi esse aqui. Essa mesinha aqui, ó, eu vou falar pra você. Morty, segura aí que a minha decoração é favorita. Mas essa mesinha aqui, eu juro, era branca. A lata de tinta azul custou R$1500. R$1500. Mano, eu, eu, eu pintava ela. Ó, Teco. Oi. Fala pra mim quanto que foi essa mangueira azul aí do seu lado aí de encher a torneira. A decoração dessa casa tá sendo azul. Olha aqui a mangueira. Torneira, né? Essa aqui foi baratinha. Viu? De narguiri, baratinho. É disso que eu tô falando. É coisas que a gente não consegue explicar. Agora essa moto bambu aqui do Thiago, eu tenho que jogar fora ela, ó. Jogar na piscina. Vai, sai fora. Vai, bora. Meu amigo. Você sabe o que você tá fazendo, coronadinho? Jogando na piscina, não era isso não? Era. É, né? Continua, continua. Quer trocar de lugar? Você fica de cameraman e eu fico aí mexendo na moto? Quer ver mesmo? Uhum. Agora eu já embalei, agora eu só vou parar pra cair. Então vai, então. Então vai, coronado. Ai. Parece que você é meio desengonçado, é do outro lado. Do outro lado? Deixa eu fazer isso aqui, coronado. Daí. Daí, coronado. Daí, agoninha, parece que vai cair mesmo. É não, parece. Mas ó, você tem que jogar. Nossa, você tava no primeiro. É lógico, parceiro. Nossa, você tava em quinta. Quinta, eu tava em neutro. Não, você tava apertado a embreagem. Eu tava? Eu nem lembro. Ó. Ai. Você joga pra cá. Nossa senhora. Aí você joga ela quase caindo pra lá. Aí você, se eu faço essa manobra, eu derrubo ela. Ai, olha isso. Aí você puxa a bagulha, ai. Puxa a bagulha de novo. E como você sai daí, seu trouxa? Ah, tem espaço. Nossa, é simples. Mano, merposa, a minha horti vai ficar quieta. Vai ficar aqui, mano, de decoração, mano. Muito mais legal que essas coisinhas. Eu também acho. É, eu também acho. É mesmo, é mesmo. Vem super esse negócio aí, quando a gente quiser fumar ou não tiver que sentar, nós sentamos no banco da horti. É mesmo, é mesmo. É minha avô, né? Idiota. Mano, aqui está, rapaziada, a minha horti na casa nova. Então, mano, aqui é só a nova casa. Mano, está magnífica essa casa. Eu falo brincando dos móveis, mas, velho, os móveis é uma cara muito bonita para a casa. Olha ali o jeito que ficou. Briga de maromba. Briga, 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 briga. Dá na cara dele, dá na cara dele. Não sei nem o que está acontecendo. Mano, olha que jeito está ficando na nossa casa. Mano, o bagulho está top, velho. Então, Hornet, seja muito bem-vindo à casa, mano. Olha. Olha. Tchau. Mano do céu, na moral, esse carro aqui, a gente vai parar de novo. Tá com o copo também. Meu amigo. Maltão, me desculpa, mas é só a inauguração da casa. Segura aí, mano. Chama! Calma que a Horty voltou, meu parceiro. Ela tá aqui em casa. Meu amigo. Tá boa. Vem ver, vem ver. Mano, daqui a pouco todas as motos já vão estar aqui na casa nova. Eu tenho a CB1000 pra trazer e eu tenho a XJ6 pra trazer. Só que agora, nesse momento, elas estão na oficina. Elas estão arrumando, até porque... Lembra o dia que eu falei, vai lá no Paulinho, mano. Quebrou o pezinho da... A XJ caiu. Mano, quem não viu esse vídeo, olha esse trechinho. Nossa, velho. Vocês amarrou igual a bunda. Ha, ha, ha. Ela tentou pra descansar, velho. Nossa, amassou. Amassou mesmo? Ai, que mano. Nossa, viagem. Nossa. Nossa. Ai, quebrou o pezinho também. Puta, tio páreo. Que azar, velho. Sério? Agora já era. Nossa, mas o pezinho... Tá, pega. Era uma vez o pezinho. Quebrou o pé, ó. Preju, hein, velho. Preju. Faladinho? Nossa, agora ferrou. Mano, vocês viram? E a CB1000 só tá fazendo revisãozinha mesmo. E eu tenho que ir lá buscar. Eu acho que já até tá pronta. Eu vou trazer ela pra cá também. E vou gravar um vídeo, mano. Com todas as motos aqui em casa. E aí, Boque, você vai trazer sua moto ou não vai trazer sua moto? Vai ficar pronto, Deus quiser. Vai, vai, vem. Você vai cortar de giro? Não, não cortar, não. Não? Ah, duvido. Tem dó. Tem dó? Tem dó da violão. Tem dó da vizinha. O vizinho nem tá aqui. Essa casa aqui não tem vizinho. Tem, tem sim. Não. Para, ô. Você vai fazer... Você é uma das pessoas que vai me tirar da casa? É isso mesmo? Tem vizinho, sim. Tem que cuidar desse. Tem que ser amigo desse. Mízerra, parece que você acabou de me expulsar, Boque. Nossa. Tô tóxico. Tóxico. É verdade. É verdade. O Renato acordando todo mundo aqui de manhã com a XJ6 lá, já acabando com o mundo. Não dá nada. Não, eu não tava aqui, né? Não posso falar nada. Eu ajudei ele, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Bom, rapaziada. Mano, vamos finalizar esse vídeo com a minha hort aqui em casa. Agora vamos fazer cachoeira na piscina e também vamos colocar um cano, mano, que vai do escape na piscina. E, velho, vamos ver o que acontece. Se pá, eu vou colocar até a moto do Thiago também. Mano, eu quero ver muito o que acontece, porque imagina um cano aqui dentro que vai na piscina e você acelerar a moto com tudo. Legal, né? Tem que ficar assistindo o dia já? Aham. Não, basta várias? Não. É, esse é o nosso papel, youtuber, né? E aí, pai? Gostou da moto aqui em casa? Gostei. Agora vai ficar da hora mesmo, hein? Kit completo, hein, Léo? Gostou mesmo? Não, top, mano. Sério mesmo. Aí agora vai faltar a CB1000 e a XJ, mas aí depois eu vou trazendo aos pouquinhos, que ela tá lá na piscina. Tá pega, mano. Vai ficar top demais. Vai ficar, vai ficar da hora. Mas então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou? Valeu. Falou. Tchau.